25 de Dezembro 25 de Dezembro Todos querem festejar Nascimento do Nosso Senhor Ele veio pra nos salvar Nascimento do Nosso Senhor Ele veio pra nos salvar Graças a Ele o Redentor Pai de toda a humanidade Está no céu pra dar um perdão Pra que haja felicidade Graças a Ele o Redentor Pai de toda a humanidade Está no céu pra dar um perdão Pra que haja felicidade Está no céu pra dar um perdão Pra que haja felicidade Neste dia tão festivo Boas festas de Natal Salve o nosso Jesus Cristo Não existe em outro igual Este dia tão festivo Boas festas de Natal Salve o nosso Jesus Cristo Não existe em outro igual Salve o nosso Jesus Cristo Não existe em outro igual Morreu pregado na flor Pra nos dar a salvação Salve, salve o nosso Senhor Que derramam sua benção Morreu pregado na cruz Pra nos dar a salvação Salve, salve o nosso Senhor Que derramam sua benção Salve, salve o nosso Senhor Que derramam sua benção Salve, salve o nosso Senhor Salve, salve o nosso Senhor